Tá gravando? Tá gravando. Bora, marcha no trampo que o trampo não pode parar, rapaziada. Vídeo de entrega aí pra vocês, família. Vamos aí nas entreguinhas, vídeo noturno. Primeiro motovlog noturno aí com fortuna, galera. E sem o filtro, rapaziada. E marcha, bebê, bora. Galera, vou deixar com vocês aí se vocês querem o vídeo noturno aí de entrega, rapaziada. O vídeo aí de entreguinha. Marcha que não pode parar, rapaziada. Daquele jeito. Ó, já acabei de receber um aqui. Já cantou aqui, família. Bora receber aqui. Bora aqui, mano. Essa rota, vocês um pouquinho. Marcha. Entrega aceita. Vamos lá. Vamos ligar o mapa aqui, só uma vez. Dá, pode passar, velho. Vamos lá, rotas. Quatro minutinhos, mano. Tranquilo, velho. Vamos ver como que a gente vai fazer. Quatro minutos. Deu sete reais. Quatro minutos. Boa, tranquilo. De boa. Vamos meter marcha aí que... Tá gravando, ó. Sempre tá olhando aqui porque às vezes a câmera para e a gente não vê. Opa. Espero que... Fique uma imagem legal aí porque configurei agora aí a câmera no modo noturno. Vídeozão noturno pra vocês aí das entreguinhas. Tem um tempo aí, família, que a gente tá fazendo entrega, mas... Eu vou deixar com vocês, se vocês querem, vídeo noturno aí pro canal de entrega. Beleza, rapaziada? Bora, fio. Terminalzão, ó. Notado, mano. Ó, cinco minutinhos e a gente já tá no endereço. Vamos começar... Tamo começando agora aí, família. Nossa... Essa daqui é a primeira entrega aí da noite. Bora meter marcha, rapaziada. Ó, vamos acelerar um pouquinho aqui. Já troquei essa ideia com vocês. Pra nós finalizar aí o nosso pedido aí no tempo exato e ficar com um fechamento bom aí, uma nota boa aí pelo aplicativo. Beleza, rapaziada? Ah, vermelho, mano. Sinto muito, velho. Eu não vou parar, mano. De noite no vermelho, fi. Ah, não vou arriscar. Ah, não dá pra arriscar, rapaziada. Mano, hoje em dia tá perigoso, rapaziada. A não ser que não tenha como mesmo você ver que é realmente ali perigoso ali. Aí eu paro, mas... Pela outra forma, não dá pra parar não, rapaziada. Você tá louco. Vamos que vamos. Pra quem tem dúvida aí, galera, tipo... Antes de perguntar ali se eu sou ou L ali ou nuvem. Eu entrego aí como nuvem, rapaziada. E, ó, aqui já não dá pra passar. Ah, aqui já tem como tem vários cruzamentos aí. A gente vai ter que esperar. Ó, vamos pegar essa aqui, ó. E vamos que vamos, bebê. Bom, rapaziada, então eu sou nuvem, não sou L, né? E pra quem tem dúvida aí sobre o que que é o... Entre nuvem ou L, rapaziada. O nuvem é aquele que faz a entrega aí na hora que ele quer, mano. Na hora que ele quer, ele coloca ali, liga o aplicativo e começa a trabalhar. E começa a trampar. Agora já o UOL, ele tem ali uma base fixa, né? Aí ele vai todo dia ali numa base fixa ali. E o próprio ali aplicativo ali determina o... Ó, rapaziada, também não parou não, mano. A própria base ali determina ali o UOL numa base fixa pra tá entregando, fazendo as entregas. Beleza, rapaziada? Marcha, fio. Eu não posso tomar um... Pegar uma blitz aqui, mano. Será que vai dar ruim esse escapamento? Não sei, mano, não sei. Galera, já estamos chegando aqui. Eita. Ó, rapaziada, já tá metendo marcha aqui nas entregas também, ó. Rapaziada, tinha dado um problema aqui no cartão de memória. Tive que parar, mexer, arrumar a câmera pra depois continuar aqui, rapaziada. Bom, mas é aquela, mano. Já acabei de... Ah, fio, que é marcha, mano. Não vou parar, não. Mas vamos de pegar uma entrega aqui, certo? Cinco minutos, rapaziada. Cinco minutinhos, né? Já tá entregando aqui essa entrega, mano. Vamos chegar lá, já vou filmar pra vocês. E espero que não debulgue nesse cartão, porque... Tá louco, mano. E é marcha, bebê. Marcha, fio. Marcha no trampo. Marcha nas entregas. E bora, rapaziada. Mano, deu... Foi rapidinho, mano. Já pegamos uma ali, já bora ali que já vai tocar outra. Vamos tentar pegar aí essa... Vamos ver até onde tocar, né? Vai entregar, rapaziada. Vamos ver que hoje... Hoje tá tocando bastante, família. Hoje tá legal aí os pedidos. Bora, família, bora. Bom, esse vídeo é mais aí pra... Interagir com você e saber se você quer aí... Você que me assiste. Mais vídeo de entrega aí, principalmente as entregas noturnas. E as noturnas são as melhores, né, rapaziada? Os motovlogs noturnos aí... São os melhores, né, mano? Tô ligado que vocês gostam. Ó, esse aqui canta no corredor, fio. Ó, já vamos virar aqui. Tocar marcha aí. Tama aí o Fortunera. Ó o Fortunal berrando. Marcha, bebê. Eita, febre. Rapaziada, saí meio correndo ali pra... Pra tá fazendo esse motovlog pra vocês sentirem aí o... O escapamento Fortuna aí no modo noturno, rapaziada. Opa, radar aqui, mano. Não dá pra parar, não. Ó, já vamos virar ali em cima já, ó. Na verdade, ali em cima nada, rapaziada. É aqui, ó. Ó, ainda bem que pegamos o semáforo verde. Tá aí, já vamos agora entregar aqui o primeiro pedido. Vamos tá tocando marcha aí até altas horas. Vamos ver. Eu não vou conseguir filmar tudo pra vocês, rapaziada. Vou deixar pra um próximo vídeo aí os vídeos de entrega. Porque eu tô com pouca bateria, beleza? Na verdade, nem sei. Tomara que pegue aqui essa imagem aqui pra vocês aqui. Beleza? Porque... Marcha, fio. Marcha. Espero que pegue essa entrega aí pra vocês aí. A imagem certinha aí. Espero que eu consiga trazer esse vídeo hoje mesmo. Porque eu tenho que chegar em casa. Eu vou ter que editar ainda. Se queira ou não, dá um trabalho aí na hora da edição, mas... Vou fazer o possível, rapaziada. Pra tá trazendo hoje esse vídeo aí pra vocês. Ó, chegamos. Opa, tudo bom? Boa noite. Eu escutei uma moto ronda. Verdade. Colocou a que cheguei na entrega aqui. Muito obrigada. Boa noite. Né? Aqui tá dando o endereço aqui, daí apareceu outro pra mim. Isso. E aí, tudo bem? Beleza. Verdade. Ó, tá quentinho, ó. Tá na mão. Nada, obrigado. Pra você também. Tchau, tchau. Puder, dá um joia pra nós fortalecer lá. Tchau, obrigado. Tchau, muito obrigado. Excelente noite pra vocês. Tchau. 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 Rapaziada. Finalizamos aqui. Bom, em quatro minutinhos deu seis e treze. Vamos pôr, sete reais. Seis e treze em quatro minutos, mano. Pô, tá bom demais. Da hora. Agora, quatro minutos assim, mano. Quatro minutos da rota. Esperei alguns minutinhos ali, né? Na hora da entrega. Aí já parti aí pra tá entregando. Agora bora pra próxima aí. Bom, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Antes que acabe aqui a bateria da câmera, certo? Esse vídeo foi mais pra vocês sentirem. Fortuneira. Fortuneira no modo noturno, né, rapaziada? Beleza, rapaziada? E hoje, mano, ó, Domingão, velho. Domingão aqui na minha região. Toca bastante. E é marcha, filho. Bom, meus parceiros, esse foi o vídeo. Eu vou pra próxima entrega aqui, ó. Vou até colocar disponível só. Coloquei disponível aqui pra gente trocar essa ideia. Porque eu vou finalizar o vídeo. Os próximos vídeos da entrega eu vou tá deixando com vocês aí. Se vocês querem o próximo vídeo de entrega ou não. Vai ficar com vocês aí. Deixa aí embaixo aí nos comentários, fechou? Bom, deixei disponível pra finalizar o vídeo. Vou colocar disponível agora aqui. Meter marcha nas próximas entregas. Agora é mais ou menos aí 9h42. 20h para as 10h. Eu vou ficar... Vou ficar aproximadamente aí, família. Até umas... Quer ver, mano? 20h para as 10h. Vou ficar até 1h da manhã aí pra ver o que que dá, rapaziada. Vamos ver o que que dá até 1h da manhã, né? Nas entregas aí. Pelo menos a gente fazer pelo menos aí uns... Uns 80 reais aí, 100 reais aí. Mais ou menos aí na noite. Será que dá, rapaziada? Uns 70 conto... 100 reais ali, mais ou menos? Somente nesse período? Eu acho que dá. Se nem pouco tempo, nós já estamos metendo marcha aí. Mas é isso, rapaziada. Fortunão Berrano, naquele modelo que vocês gostam. Naquele naipe. Esse foi o vídeo comigo. Espero que vocês tenham gostado. No final do vídeo eu vou deixar pra vocês aí nos comentários se vocês querem a parte 2 ou não. Fechou? Vou deixar disponível aqui, ó. Deixa eu ativar aqui, mano. Ó. Vamos ver disponível. Deixa eu ativar. Vai, fi. Ativa aí que hoje, né, tá no pique. Hoje, né, quer meter marcha no trampo que não pode parar, né, rapaziada? Vocês sabem, mano. É aquela. Tem que buscar aí, correr atrás do sonho, meter marcha nos objetivos. Independente de qualquer coisa, tem que ir pra cima, mano. Até chegar onde a gente quer. E ter uma renda extra aí também, mano. Eu recomendo o iFood. Se você quer ter uma renda extra, eu recomendo você tá fazendo essas entreguinhas aí. Fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Vou esperar que tocar a próxima entrega aqui. Vou ter que fazer esse retorno aqui, mano. Mas é nóis, família. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.